INSS anuncia a principal novidade do ano de 2023, eu vou compartilhar com vocês com maiores detalhes, peço a vocês que me acompanham aqui, quem ficou interessado, é claro, até o final desse vídeo, informação de grande importância, então nós vamos pedir para vocês ajudarem outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, deixa aquele like, aquele joinha, dá confiança, estamos falando aqui na esfera de direitos sociais e previdenciários, uma modificação de grande importância no INSS, que vai trazer tranquilidade para inúmeros trabalhadores diante de situações que ninguém contava, exatamente, pessoas que se veem impossibilitadas de continuar no exercício de suas profissões, com efeito imediato, essa situação, um benefício que antes tinha essa barreira que está sendo quebrada, destina-se para amparar os trabalhadores que têm aí se deparado com uma inesperada necessidade de se afastar permanentemente do mercado de trabalho e suas condições de saúde. Então nesse vídeo nós vamos tratar de explicar essa situação nova que está surgindo agora e é claro, se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos, porque é de graça, vocês não vão pagar absolutamente nada por esse trabalho informativo que eu faço há anos, ajudando as pessoas, se você não conhece o trabalho ainda, faça esse convite especial, você não vai pagar nada por isso, e ao final do vídeo, se você tiver qualquer dúvida, já deixe aqui a sua dúvida, a sua sugestão. Sempre lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, dessa forma, eu acredito que tudo que você escrever aqui pode chegar até as nossas autoridades, assim você pode receber uma ajuda e também pode estar ajudando outras pessoas. Como? Nossas autoridades vão saber daquilo que você está precisando, então participe, é de graça, assim você recebe essa ajuda. Muito cuidado com advogados aí de YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Kawaii, ou seja, aqui você não encontra nenhum anúncio de advogados, aqui você recebe informação para poder buscar um profissional e correr atrás dos seus direitos, combinado então? Olha, o anúncio vem como uma revisão de diretrizes, ou seja, uma mudança de visão de diretrizes que é muito aguardada por segmentos da população que dependem desses recursos para manter o mínimo de estabilidade e dignidade diante de problemas de saúde, doenças e condições incapacitantes. Nós vamos acompanhar aqui de perto esses desdobramentos, uma explicação prática dessa decisão que reflete o compromisso do INSS com a proteção social dos trabalhadores. Vamos falar da concessão de aposentadoria pelo INSS, a busca pelo amparo previdenciário em casos de enfermidades que inviabilizam a continuidade da vida laboral, acaba se tornando um processo muito burocrático. Então, para diminuir essa burocracia de pessoas que buscam benefício por incapacidade no INSS, foi simplificado os procedimentos para a solicitação de aposentadoria por invalidez. Muito está se falando de auxílio-doença, sim, mas essas modificações no auxílio-doença são temporárias. Para quem não sabe, o auxílio-doença sem perícia médica vai até abril de 2024, podendo ser prorrogado até julho. Mas eu estou falando aqui de uma mudança também na aposentadoria por invalidez e agora os interessados podem dar início ao pedido por meio de uma série de canais acessíveis. É obrigatória a perícia presencial, vamos deixar bem claro isso. Os passos para acionar o sistema são ali, inicialmente, o requerente deve fazer ou pela plataforma digital INSS, ou aplicativo Meu INSS, uma inovação tecnológica para buscar o quê? Facilitar o acesso das pessoas. Acontece que muitas pessoas não têm acesso, então elas podem também estar ligando para o número 135 ou indo direto até uma agência do INSS. Então uma das fases mais importantes do processo é o agendamento da perícia, essa etapa indispensável para que seja atestada a condição impeditiva do trabalho. Além da via digital, como eu disse a vocês, existe aí a maneira de você usar o canal telefônico, discando para o número 135, onde o cidadão pode estar agendando a perícia quando inicia o processo de aposentadoria por invalidez. E para aqueles que preferem e necessitam um contato humano, as portas das agências do INSS permanecem abertas para atendimento presencial. Uma grande novidade em 2023, que tinha acabado lá em 2017, exatamente, onde as portas do INSS haviam sido fechadas, onde era necessário primeiro você fazer um agendamento. Hoje você pode fazer um agendamento direto no INSS. Então para que o pedido seja concretizado de uma aposentadoria e a apresentação de documentos indispensáveis, temos sempre que lembrar, não são apenas documentos de INSS, documentos de identificação pessoal com foto, como o RNG, são solicitados junto com o CPF, Carteira de Trabalho da Previdência Social, na CTPS, ou comprovantes, se faz necessário para confirmar o seu histórico de trabalho contributivo. Além disso, é pedido também a apresentação do extrato KINIS, para que você possa conferir, que é um extrato do INSS, que vai consolidar as informações, vai confirmar as informações de contribuição previdenciária, bem como os carnês que comprovem a contribuição realizada de maneira autônoma. Essa reformulação dos procedimentos está evidenciando um avanço na acessibilidade de direitos previdenciários e reforça a missão do INSS em promover um suporte ao cidadão no momento de vulnerabilidade, honrando o processo social que lhe é direito, lhe é garantido. Então, para que você possa, para esclarecer as implicações dessa prática, dessas alterações, é fundamental entender os diversos perfis de segurados. De um lado, nós vemos um grupo que tem direito a um benefício de maneira temporária, por conta de condições de saúde que podem ser recuperadas com o tempo. No caso do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que está havendo um monte de facilitações agora. Para você ter uma ideia, você não precisa nem agendar, no caso do auxílio-doença, você pode estar chegando direto no INSS com documentação pessoal e médica, que eles vão fazer o pedido pela internet, você não precisa fazer nem perícia médica, que é só aguardar, dentro de cinco a quinze dias tem a resposta. E, em contrapartida, porém, existem aqueles que, devido às limitações permanentes, ou seja, pelo resto de suas vidas, limitações permanentes e incapacitantes, têm direito à aposentadoria por invalidez vitalícia, aposentadoria pelo resto de sua vida, não podendo retornar ao trabalho. Esse público que sofre, principalmente com as diminuições em relação à reforma da Previdência de 2019, que hoje paga inicialmente 60% do salário, lembrando, acima do salário mínimo. Ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Então, o valor do benefício é baseado no salário mínimo vigente. Atualmente, o cidadão brasileiro, eles se beneficiam desse programa e recebem uma renda que não pode ser menor do que R$ 1.320, no entanto, existem projeções para 2024 que indicam que esse valor pode chegar a R$ 1.421, um aumento de R$ 101 em relação ao valor atual. Mas isso é discussão para outro vídeo. Então, para pedir a aposentadoria por invalidez, junto ao INSS, os segurados têm duas opções principais. A primeira delas, digitalmente, a alternativa é o telefone e a novidade para 2023, presencialmente. Você pode estar indo presencialmente. Essas facilidades de pedido, de solicitação, refletem o compromisso do INSS e retornar o trabalho mais acessível para as pessoas com incapacidade. Quem tem direito à aposentadoria por invalidez do INSS? Qualquer pessoa que esteja permanentemente incapacitada de realizar suas atividades laborais, seja por doença ou acidente, pode pedir a aposentadoria por invalidez. Embora esse benefício não esteja condicionado ao tempo de contribuição ou idade do segurado, é necessário cumprir certos critérios do benefício, que eu já vou trazer para vocês aqui. Mas a questão é, compartilhe essa informação em um anúncio de grande repercussão, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, introduziu uma mudança significativa nas diretrizes de origem da concessão da aposentadoria por invalidez. A principal novidade é a eliminação da exigência de idade mínima para quem solicita esse tipo de benefício. Essa nova diretriz tem potencial de expandir significativamente o número de pessoas que poderão pedir se beneficiar dessa medida nos próximos meses. O que significa isso? Sem uma idade mínima para pedir aposentadoria por invalidez, pessoas mais jovens vão poder solicitar o benefício de aposentadoria por invalidez, recebendo esse benefício pelo resto de suas vidas. É claro que existem as perícias de revisão, mas era uma barreira muito grande na aposentadoria por invalidez. Uma pessoa jovem chegava junto ao INSS e era impedida de ter o seu benefício pelo resto da vida. Uma aposentadoria por invalidez, às vezes recebia temporariamente auxílio de doença, agora pode-se pedir direto aposentadoria por invalidez independente da idade. Então, como eu disse a vocês, a principal novidade, esse anúncio do INSS foi retirada, eliminada a idade mínima para pedir aposentadoria por invalidez no INSS. Então, vamos ver aqui rapidamente. Os requisitos destacam-se a necessidade de um período mínimo de 12 contribuições mensais. Mesmo que existam situações excepcionais, serão avaliadas pela perícia médica do INSS. É claro, há uma avaliação pericial que confirme a incapacidade definitiva do contribuinte e a manutenção da condição de segurado, o que significa que o trabalhador deve estar em dia com as suas contribuições do INSS. É importante lembrar aqui também que as doenças diagnosticadas antes da filiação ao regime previdenciário não dão direito à aposentadoria por invalidez. Exatamente esse alerta que eu deixei aqui para o final do vídeo. Pessoas que já têm um problema de saúde que incapacita para o trabalho e começam a trabalhar depois contribuindo para a previdência social não têm direito à aposentadoria por invalidez por aquele problema de saúde. Chama-se doença pré-existente. Se vocês quiserem que eu fale mais em outros vídeos posso trazer para vocês com mais clareza essa informação. Então o INSS elimina importante regra para se aposentar. Exatamente, com efeito imediato o INSS aboliu a exigência tirou de vez de uma idade mínima para a concessão da aposentadoria por invalidez uma medida que promete injetar um novo ânimo na vida de quem enfrenta adversidades físicas e mentais e mesmo assim com incapacidades que são para o resto de suas vidas não conseguem a aposentadoria por invalidez devido às limitações da idade são considerados muito jovens para isso. Então mais uma vez o INSS está tirando essa regra uma mudança aqui eliminou a idade mínima na aposentadoria por invalidez em 2023. Então pessoas jovens podem estar pedindo se tiverem uma incapacidade permanente e é claro incapacitante pelo resto de suas vidas mesmo jovens mesmo jovens podem pedir a aposentadoria por invalidez direto no INSS compartilhe essa informação que vai trazer uma ajuda para muitos que primeiro tinham que passar pelo crivo do auxílio doença exatamente isso antigamente não era possível se pedir a aposentadoria por invalidez direto no INSS o que era necessário você primeiro tinha que passar pelo auxílio doença e se fosse constatado que o problema incapacitante permanente pelo resto de sua vida dessa forma o médico perito levava para a aposentadoria por invalidez depois de um determinado tempo recebendo auxílio doença hoje já é possível você agendar uma perícia direta para começar a receber aposentadoria por invalidez do INSS exatamente hoje existe a perícia já para a aposentadoria e para que você não seja prejudicado se for constatado que o seu problema não é pelo resto da sua vida que existe uma possibilidade de recuperação existem outros caminhos como por exemplo o recebimento do auxílio doença mesmo que você agendou perícia de aposentadoria por invalidez a avaliação que vai fazer o médico perito se ele constatar que você pode se reabilitar pode voltar algum dia ao mercado de trabalho ele vai indicar a reabilitação profissional mas você ainda assim vai receber o auxílio doença durante um determinado período e se não houver uma reabilitação uma recuperação você continuar incapacitado vai ser levado a aposentadoria por invalidez para não haver um prejuízo que às vezes você vai lá agendou aposentadoria por invalidez e aí cancela o seu benefício porque não dava aposentadoria por invalidez não você tem uma incapacidade vão te pagar um auxílio doença e você vai ter ali um acompanhamento do INSS se for aposentadoria já vai direto tranquilo então? então vamos deixar o auxílio doença benefício temporário para as formas mais fáceis no caso em relação ao pedido sem precisar de perícia médica que hoje sai a resposta de 5 até 15 dias dando espaço para as pessoas que precisam de perícia presencial aposentadoria por invalidez BPC Loas para pessoas com deficiência e também para aqueles que são PCD e estão aposentando tudo isso que precisa de perícia médica estão abrindo um espaço para a perícia médica qualquer dúvida deixe aqui nos comentários daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo trazendo as principais mudanças na previdência social surgiram algumas dúvidas aqui em relação a pente fino e também uma novidade uma mudança na norma na aposentadoria por invalidez que diz que as pessoas que mesmo que tenham mais de 10 anos ainda assim podem passar por perícia médica tem dúvida deixa aqui nos comentários e uma última dúvida que eu estou recebendo bastante aqui a respeito da lei que a pessoa não precisa passar mais em perícia médica teve movimentação agora em 2023 no caso aqui saiu da comissão podendo ir para a votação novidade em 2023 qualquer novidade vou estar atualizando vocês também do projeto de lei a respeito da perícia médica dispensa de perícia médica periódica do INSS qualquer novidade eu vou trazer para vocês que ainda está em discussão mas já teve um avanço teve movimentação aqui em 2023 eu até fiz um vídeo procura aqui no canal tem vídeo sobre isso qualquer novidade vou trazer para vocês gratidão a todos que me acompanham todos os dias meu muito obrigado pela sua presença sua participação que Deus abençoe a cada um de vocês quero agradecer aqueles que são inscritos aqueles que não são inscritos mas que nos acompanham todos os dias e mais uma vez fui com o convite é de graça você que ainda não é inscrito ou não é inscrita aproveite essa oportunidade inscreva-se agora ative o sininho das notificações você vai estar recebendo as informações para poder correr atrás dos seus direitos forte abraço tem muita coisa chegando aqui você não imagina a quantidade de informações que saem todos os dias eu tento me desdobrar aqui para trazer para vocês daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo